O nosso podcast Inspira Mulheres, aqui no programa TV Sudeste Piauí. E para introduzir, para que vocês conheçam um pouquinho da gente, eu vou explicar aqui como surgiu a ideia do Inspira Mulheres. O Inspira Mulheres surgiu através de três empreendedoras, que é eu, a Mika e a Jéssica. Em setembro, a gente teve a ideia de fazer um evento para que nós, como empreendedoras que trabalham apenas no online, tivessem um contato direto com os nossos clientes. Foi aí que a gente reuníamos nossos clientes na praça e, através disso, abraçaram a ideia e gostaram bastante. E a gente decidiu criar uma página no Instagram Inspira Mulheres. E, desde então, foi e veio surgir a ideia do podcast. E estamos aqui com a Ivana, que é a nossa convidada, mas a Mika vai falar um pouquinho para a gente sobre. Como a Bia falou, a gente está aqui com a Ivana, que ela é psicóloga e secretária de Polícia para Mulheres, aqui em São Raimundo. É uma referência grande para a gente. E, Ivana, eu queria desejar... Ai, meu Deus, tá bem, peraí. Ivana, a gente está muito feliz em recebê-la aqui. Seja bem-vinda. E eu queria saber, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho aqui na cidade. Minhas, primeiro, parabéns pela iniciativa do podcast Inspira Mulheres. Parabéns da TV Sudeste, né? Por estar fazendo com que as informações e a comunicação alcancem, na verdade, bem distante, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Tem muitas informações que muitas pessoas da população ainda não conhecem, não sabem. Se vocês convidarem a pessoa da secretária para estar aqui presente, para a gente falar um pouquinho sobre como é o trabalho, é de extrema importância para a população e para a gente também, que já está realizando esse trabalho há algum tempo. Mas a secretária, ela funciona principalmente com trabalhos de prevenção. O nosso maior carro-chefe é a prevenção à violência contra a mulher. É como muitas pessoas aqui já conhecem o trabalho. A gente necessita das políticas públicas, de programas, de projetos, de serviços que possam vir a prevenir a violência, que possam vir a enfrentar, a combater e acompanhar também as mulheres em situações de violência, mas não só isso. Assim como vocês, que algumas eu conheci justamente nos eventos das mulheres empreendedoras, é estar incentivando a autonomia financeira da violência. Então, desde já, eu parabenizo a iniciativa porque vocês vão estar, através do que a mulher está dando uma vivibilidade muito importante para um setor, que é a economia das mulheres. E para dizer para todas elas que nós podemos, o que quisermos, podemos ocupar vários espaços. E principalmente o espaço do empreendedorismo, que vai poder nos dar a sensação de acompanhar. Pronto. A gente fez a introdução para que vocês consigam entender o que vai ser o programa. Meu nome é Beatriz, eu sou empreendedora, tenho uma loja de acessórios e também trabalho como digital influencer aqui na cidade. Vários serviços aí. Vou pedir para as meninas se apresentarem e logo em seguida você fala um pouquinho sobre o que você faz para que a gente também conheça um pouquinho de você. Oi, gente. Eu sou a Risa. Eu tenho uma loja online de maquiagem. Eu trabalho com maquiagem. Eu sou mãe, esposa, mãe de casa, empreendedora. Eu sou um pouquinho de cada. E eu estou muito feliz por ter uma referência tão grande aqui para a gente. A gente teve a ideia assim, a gente teve que ser muito representada, então eu realmente estou muito emocionada aqui por ter você. E eu sou a Jéssica Maiane, né? Eu também sou mãe, esposa, empreendedora, carregada de cicatrizes, mas foram essas cicatrizes que me tornou essa mulher que eu me acho, né? Forte, corajosa, que está sempre disposta a lutar pelo melhor para nós mulheres e também para a minha família, né? Que é o futuro que eu quero para as minhas filhas, para o meu filho também, né? Que ele conheça dos direitos, dos deveres, né? De nós, mulheres. Então, isso me deixa assim, uma alegria muito grande de poder participar de um programa onde a gente vai poder estar ajudando várias mulheres. Compartilhando, né? Um pouquinho mais sobre o mundo do empreendedorismo, sobre os desafios mesmo do dia a dia que nós, mulheres, enfrentam. É, se apresentar, né? Sim, se apresente para a gente. Não sou a secretária, óbvio, né? Mas também sou mãe, sou dona de casa, isso é bem. Porque a gente se identifica muito com você. eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou a única provedora do meu lar, com a minha filha. Além disso... É uma grandona. Somos, somos todas. É isso que eu quero, sabe? Antes de falar sobre mim, eu quero muito que as pessoas, todas as pessoas compreendam que quando uma mulher chega no espaço, chega a um ser muito grande mesmo. Porque, como você acabou de se apresentar, são muitas cicatrizes que nós todas carregamos. E é preciso que a sociedade como um todo, que homens e mulheres, respeitem as mulheres e que nós possamos nos respeitar uns aos outros. Mas, principalmente, respeitar a figura feminina que a gente vive no Brasil, num país muito machista, muito violento contra a violência. E a gente precisa respeitar e valorizar cada, cada... Exatamente. Cada atitude, cada trabalho não remunerado, que é o nome de dona de casa. Eu quero aceitar. Ela chega no espaço, ela chegou no banco, ela chegou no comércio, ela chegou para comprar alguma coisa. Onde ela chegar, a gente precisa entender que ali chegou alguém que precisa de um atendimento. Porque nós todas já chegamos, e eu quero deixar isso bem claro, muito bem sobrecarregada. Exatamente. Pelo excesso de atividade e de atribuições que a gente desempenha, que é imposto a nós mulheres. Mas eu sou essa, eu sou psicóloga, especializada em saúde mental, faço um trabalho social também com as famílias dos autistas. Eu sou membro sócio-fundadora da ANUTE, que é a associação dos autistas. Não sabia. Não sabia. Eu acho que tem uma coisa. Eu sei. Eu acho que eu sabia. Sobri que você já foi modelo e tudo mais. Quero saber. A história dela é bem... É, é verdade. A gente carrega muitas coisas. Não, não. Mas, enfim, sobre a associação, faço desenvolvimento do trabalho, porque eu percebi, né, que, primeiro, eu tive uma aproximação que foi provocada pelas tratas humanas dos autistas, que eu me organizo imensamente a elas todas, que fazem parte da diretoria que me possibilitam que a gente vai no trabalho social amanhã, né, que é sábado, dia 18, a gente vai no rodo de congresso e as meninas a gente tem a rodo de congresso com o pai do autista falando de quem cuida de quem cuida. Então, assim, não é para cuidar do autista. A gente tem que cuidar de quem cuida deles. Então, a gente, quanto mãe, o pai, todo mundo tem que se cuidar para cuidar do seu filho. Além disso, além disso, a história da modelo... Diga! Eu acredito sim. Eu cresci, eu já era chamada para participar de tudo e eu não evitava nada. Eu gostava de participar de tudo. Você vai pegar minhas fotos de infância, você vai ver aqui tudo. Eu estava lá, era líder, estava no meio, estava dançando, estava no palco, estava fazendo alguma coisa, estava cantando, enfim. E aí, um belo dia, me chamaram para representar o município de São Raim do Nato. Naquela época, o MIS fazia 50 anos. um baita desafio e a gente chegou lá e ficou com o segundo lugar no mês Piauí. Então, isso foi em 2006. Logo depois disso, eu já estudava psicologia. A psicologia foi algo que eu acho que eu costumo sempre dizer. Você se identificou, né? Muito. Desde sempre. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Então, a psicologia é a base para mim no sentido do conhecimento. É óbvio que a minha base é a minha família e a minha espiritualidade, que é o que me deixa bem. Mas, assim, o estudo, a psicologia foi um encontro com a minha vida. E eu gosto muito dos trabalhos sociais. Eu gosto muito dos trabalhos coletivos, dos trabalhos preventivos. Da questão de estar ali, aquela troca com as pessoas, né? A troca com as pessoas. Eu nunca fui a psicóloga de dentro do consultório, apenas. Eu sou dentro. Eu tenho consultório, eu tenho sala. Foi, exatamente. Isso que eu, mas as meninas, a gente sentiu falta por a gente trabalhar no online, né? A gente decidiu criar um evento para que a gente tivesse aquela troca. E contato com as pessoas. Sim, exatamente. Porque a pandemia nos distanciou muito esse contato. Mas, pode continuar. Hoje, eu estou conselheira estadual, conselheira do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. E, assim, como você me perguntou nos bastidores, como é que você dá a conta? Eu não sei. A mulher, ela tem esse poder, né? Pois é. Ninguém explica. Ninguém tem que... Pois é. A gente só faz e dá certo. Mas, assim, eu prefiro milhões de vezes estar ocupada, ocupando a minha cabeça com produção, com conhecimento, com troca, com ajuda ao outro. Porque, assim, são coisas que não têm preço, elas têm valor, que é ajudar o próximo. Então, assim, várias coisas das que eu faço sempre estão ligadas a ajudar o outro. e isso, para mim, é imensamente... É o que me realiza, de fato. E está na sua cara. Já que a gente está falando de mulher, né? Em relação à Casa da Mulher Brasileira, como vai funcionar? Entendeu? Será... Qual a funcionalidade, né? Será só para receber mulheres que sofrem agressão ou se vai ter outro meio, outro, né? Outra finalidade, né? Nós receberíamos a Casa da Mulher da Mulher Brasileira, ela virou um centro de referência da Mulher Brasileira, por questões mesmo burocráticas, mas isso não inviabiliza a importância do serviço que nós vamos receber aqui em São Raimundo. Inclusive, esse centro de referência da Mulher Brasileira, ele já está em construção. Hoje, eu soube que daqui dois ou, no máximo, três meses, nós estaremos recebendo esse importante local para a realização de políticas públicas, que é o receber essa mulher em situação de violência. Quando você pergunta, o centro de referência, ele basicamente vai estar fazendo o acolhimento dessa mulher em situação de violência com acompanhamento psicológico, com acompanhamento social e outras figuras do enfrentamento à violência contra a mulher. Nós estamos em conversação com o Estado para a gente poder colocar lá dentro como é o caso, por exemplo, de um membro da Polícia Civil, que seria um escrivão quando a mulher chega para relatar a questão da violência que ela sofreu, para ela não ficar tendo que ser revitimizada em todo lugar que ela chegar. Vai na UPA, vai no hospital, vai na delegacia, primeiro foi a Polícia Militar, Resolveu tudo em um local só, né? Exatamente. A Casa da Mulher Brasileira estaria com todos esses serviços disponíveis ao mesmo tempo, mas como nós agora viramos o centro de referência, o serviço principal vai ser o apoio psicológico e social a essa mulher e todos os outros nós estamos buscando as parcerias com o Governo do Estado para a gente poder ter dentro do centro. Sim, a gente quer saber quais são os desafios da Secretaria, se você já pensou em desistir. Ixi, é para falar a verdade? Já. Já foi ameaçada. É verdade. Já foi ameaçada ou algo do tipo. Já, já. Continuamos. Não só, não só a minha pessoa, como membros da minha equipe, isso acontece com frequência, minha equipe, inclusive, precisou ter uma alteração, uma pessoa saiu e, sim, isso já aconteceu, porque, infelizmente, ainda, o município de São Raimundo, assim como, eu não vou dizer nem que é uma coisa só de São Raimundo, mas as pessoas não compreendem que nós estamos disponibilizando de um serviço a uma política pública que é a defesa dos direitos nossos. Nós temos o direito de viver sem violência. e as pessoas precisam compreender isso. Isso não é pessoal, não é sobre a pessoa, apesar de que eu tenho essa temática para a minha pessoa enquanto ser humano. Eu também tenho cicatrizes como ela se apresentou aqui. Eu sei o que é que essa mulher sente. Inclusive, eu sei o que ela sente quando ela volta para o relacionamento. Sei perfeitamente tudo isso. A Jéssica um dia sentou com a gente. Tu pode até falar, que tu vai falar melhor sobre uma situação que ela... Fala aí, Jéssica, que tu vai saber se explicar melhor. A faculdade... A faculdade... Aham. era o momento do curso. Ah, sim. Que uma época... Aqui em São Remo do Nato, algumas mulheres foram chamadas para fazer um curso. Mulheres Mil, não sei se você recorda. Ele foi lá no IFP. Aí, ah, um curso de pão. Eu digo, ah, que legal, vou participar. Sei que acabou que muitas mulheres ali próximas do bairro... Foram, né? Para participar. Era de pão, todo mundo... Ah, vamos. Para aprender a fazer pão. Isso na época, eu acho que eu devia ter o quê? Uns 19 anos, 20 anos. Tem um tempinho, né? Eu só tinha... Eu tinha mais velha. Aí, eu fui. Aí, começou as aulas de pão, beleza. Aí, do nada, começou... No meio das aulas, começou a ter palestras sobre a violência, né? Contra a mulher. Aí, do nada, a gente recebeu um livro, né? Eu sei que foi bastante interessante. Por quê? Eu sei que muitas mulheres sofrem violência doméstica. Porém, violência doméstica, eu não tenho muita autoridade para falar, mas eu sei, ela não dura 24 horas. O agressor vai lá, bate, aí, depois, diz, não, estava com raça. No outro dia, como se não tivesse acontecido. Então, as mulheres acabam, é que... Como é que se diz? Que perdoando, e vendo isso como um ato de que vai mudar... Então, normalidade, Elipo já conviveu. É o ciclo da violência. Aí, o que acontece? Esse curso era para alertar as mulheres, e isso me deixou, assim, super feliz e assustada, ao mesmo tempo. Quando começou a palestra, a quantidade de mulher que você via que sofria agressão, eu fiquei, assim, chocada. Graças a Deus, né? Deus me presenteou com o marido, que eu não precisei, e não preciso passar por situação parecida, mas eu acho que a dor do outro... Te mobiliza, né? Eu fiquei, assim, chocada, que eu cheguei em casa, sabe? Eu me buscava, e, meu Deus, sabe? Eu nunca imaginei que fulano, cicano, passava por isso. Como? Se eu vejo nos lugares e parece ter uma coisa tão linda, entendeu? E aquilo ali me deixou chocada. E aí, foi onde eu vi, que não dura 24 horas. Aí, eu comecei a perguntar por que ela vive nesse relacionamento. Aí, toda vez que eu ia pesquisar, aparecia. Agressão não dura 24 horas. O agressor não é agressor. E uma coisa que tu também citou é que, tipo assim, se fosse algo, uma palestra específica para agressão... O agressor não ia deixar a esposa ir. Sim. Mas como era para fazer pão, para se ver nessa cidade dele, Eu achei muito interessante essa ideia, né? A gente percebeu isso, né? Quando vocês perguntam assim, o que é que a Secretaria da Mulher faz? Então, quando a gente vai para os bairros, para as comunidades, a gente vai levando a... Com essa temática, o público seria X. Se a gente chegasse com outra temática, a gente teria um público maior. E foi isso que a gente foi fazendo. Inclusive, a gente vai fazendo sempre isso, né? As parcerias com as outras secretarias, sempre estando junto, ao lado da assistência social, da saúde, da educação, da coordenação da juventude, do esporte, enfim, do meio ambiente, enfim, da cultura, do turismo. em todas as secretarias a gente já fez alguma coisa junto, sempre para ter essa desculpa de chegar com outro assunto, mas para trabalhar a questão da prevenção da violência. E quando ela fala assim, o agressor não é agressor 24 horas, é porque aquele indivíduo que ele comete a violência, ele realmente não é a todo momento. Todos nós, enquanto seres humanos, temos pontos positivos e pontos negativos. Então, é importante que a gente enxergue que são pessoas também que precisam de uma política pública, inclusive, até porque a violência contra a mulher hoje é um problema de saúde pública, não é só do Brasil, é mundial. Mas Brasil, mas nós, nós somos o quinto país em número de feminicídio e São Raimanato, o território de Serra da Capivara, é o segundo lugar em número de feminicídio, ele perde apenas para a capital. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós somos um território muito violento. Todas as vezes que eu sento, nós já temos isso comprovado, em dados, em pesquisas e também através dos nossos serviços, das nossas conversas com a rede de enfrentamento à violência. Quando eu sento para conversar com a polícia militar, a polícia militar sempre vai me dizer que as maiores ocorrências, principalmente, aos finais de semana e feriado, não é outra coisa, não é roubo e tal, é a violência contra a mulher. E é o ciclo da violência quando ela passa pela situação que muitas vezes não é um empurrão, não é um chute, não é a violência física, mas pode ser a violência psicológica, a humilhação, o constrangimento ou ignorar a pessoa, deixar a pessoa falando só. São diversas formas de se violentar uma mulher. É a violência patrimonial, tomar de conta do dinheiro da família, não deixar a mulher tomar de conta do dinheiro, enfim, tudo isso que vai acontecendo, que vai minando a autoestima da mulher, vai fazendo com que... Inclusive, ele vai isolando ela, ele vai isolando para ela não perceber que ela está na relação. Tem mulher que é bem submissa, homem, nem trabalha, nem... E depois dos episódios de agressão, que é o que as mulheres e homens precisam saber, sempre tem a história da lua de mel, que é eu me arrependi, eu te amo mais do que tudo e eu vou mudar. E aí, às vezes, ele passa uma semana legal, duas semanas legal, um mês, mas depois volta tudo. Porque se a gente não interromper o ciclo da violência no sentido de um tratamento, de um acompanhamento e, às vezes, na maioria das vezes, infelizmente, há separação. E a importância dessas informações por conta que essas questões são passadas de geração para geração. Eu tenho amigas que presenciaram desde criança o pai ser violento com a mãe e a mãe aceitar aquilo. Então, para ela, é normal aquela situação. É tanto que ela automaticamente atrai pessoas desse tipo e, para elas, é normal passar por aquele tipo de situação porque ela conviveu naquela situação. Então, assim, é muito importante essas informações chegar a todo mundo para até a mulher ver se enxergar. Não, eu vou aceitar isso. Eu vou realmente continuar nessa relação porque não é muito desgastante. Mas, Bia, só adicionando na informação da Bia, tem que ter muito cuidado, sabe, Bia? Porque, assim, a violência, ela é progressiva, ela é crescente. ela não é decrescente. Então, se hoje é um xingamento, amanhã é um empurrão e depois o feminicídio chega. Se ela não morre na mão dele, ela morre por doenças ocasionadas pela vivência da violência. Eu tenho uma dúvida. Como é que a gente... Tipo assim, eu acho que todo mundo aqui tem pessoas conhecidas que passam por esse tipo de situação. Como é que a gente pode fazer para, sei lá, dar a mão, abraçar, para ajudar na situação de alguma forma? Porque eu tive pessoas próximas que passaram por isso, mas eu não sabia como chegar a ajudar por não ser da minha família, por eu não poder chegar. Não, para, não vai continuar nessa situação. Tanto em relacionamentos com o namorado, ou então pai, mãe, a filha, conviver em uma casa que tem agressão. Como é que nós, como pessoas conhecidas, podemos ajudar, influenciar de alguma forma nessa questão? Nós podemos fazer isso de diversas formas. Quando a gente tem mais intimidade com as pessoas, quando as pessoas nos permitem, porque geralmente quem está passando pela situação de violência está com a nuvem. Ela está vindo, mas não quer enxergar. Exatamente. Aí, às vezes, a gente fala e a gente fica com raiva da gente, porque eu já assisti a violência. Já tentei ajudar alguém próximo a mim, que estava passando por isso. E, no final das contas, foi revertida a história e a ruim da história foi para ambos. O homem, o que estava, cada vez. Mas é comum, né, essa situação? É, é muito comum, mas a gente não fica nesse lugar, sabe? Porque, principalmente, assim, qualquer pessoa... A atitude da gente, para mim, não foi. Eu não... Para eles, claro que foi uma visão ruim, mas, para mim, eu não me sentia assim. O meu sentimento foi que eu estava fazendo a coisa não certo. Eu estava lá e não. Agora, se a pessoa não se viu, felizmente, a gente tem que buscar outra forma de ajudar. E as outras formas de ajudar é a denúncia, que pode acontecer através do aplicativo Salve Maria, que a gente denuncia sem se expor. Esse aplicativo, a gente já fez, é como ela disse, às vezes, a história do marketing, né, na secretaria, que a gente precisa. Mas nós já fizemos aqui em São Raimundo o Amblitz, onde a gente entregou mais de 500 materiais, informativos, a respeito do aplicativo Salve Maria. Fora diversas palestras, esse aplicativo, qualquer uma de nós, qualquer um cidadão, cidadã são raimundense, pode baixar no seu celular. Qual é o nome? Salve Maria. Deixa eu olhar aqui. Olha. E como é que funciona? A gente baixa o aplicativo, como é esses detalhes? Esse aplicativo, ele tem o botão do pânico e o botão da denúncia. O botão da denúncia, você vai dizer quem é a pessoa, o endereço, tudo, e você não precisa se identificar. A mulher em situação de violência, ela pode, inclusive, acionar o botão do pânico e a polícia militar recebe a localização dela em tempo real. Em tempo real. Esse que tem uma santa? Deixa eu ver. Não é não. Ah, achei. Salve Maria. Esse bem aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o brilho. Esse? É. Não, não, não. Não? Ou esse daqui de baixo? Deixa eu ver aqui. Ah, esse, né? Esse aqui. Esse? É, exato. Esse aqui, né? Exato. É o barulho. Pronto, a gente vai postar o aplicativo para vocês. É um aplicativo genuinamente piauiense, viu? Foi formulado por mulheres maranhão. Piauiense. Aqui. Aí é um que o Maranhão fez, mas o Salve Maria, eu lhe garanto. Inclusive, uma das delegadas responsáveis pelo Salve Maria foi a delegada Eugênia Vila e com apoio da nossa deputada, ex-deputada federal, Margarete Coelho. Saibam disso. São Raimundo tem uma enorme contribuição no que diz respeito ao Salve Maria. Nossa. Além do Salve Maria, nós também temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que ele trabalha quando a família rompe o vínculo. Então, o CREAS, exatamente, o CREAS também pode. Você pode chegar lá e denunciar uma violência que você... Então, assim, porque geralmente, realmente, a mulher em situação de violência, ela demora mais para enxergar. É assim, tanto a mulher em situação de violência quanto o homem agressor. Eu gosto muito de falar que é como as pessoas que estão na dependência química. Quem conhece dependência química, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, tem alguém na família que é dependente químico, sabem que o dependente químico só vai melhorar no dia que ele realmente assumir, identificar, que ele conseguir enxergar que ele é dependente, que ele precisa de ajuda. A mulher em situação de violência é da mesma forma. O homem é abusivo, o agressor é da mesma forma. Então, é por isso que nós precisamos... Não se arrependam nunca se arrependam de ajudar alguém, de falar para alguém, mesmo que esse alguém naquele momento não vai te ouvir. Tem até a questão que a Bia falou sobre como a gente falar, interferir de alguma forma. E quando for na prática, se realmente tiver tendo a ver como agir? Não, na prática é polícia militar na mesma hora. É polícia militar. Eu não tenho... Eu nunca liguei da polícia. 590. Não, gente. Polícia militar na mesma hora. Nós temos também um número que ele é a nível nacional, que é o 180, que ele também vai acionar a polícia militar. Mas, é polícia militar. A agressão está acontecendo ali. Inclusive, nós, na secretaria, quando eu falo, eu acho que fiquei toda arrepiada que eu vou me lembrando dos casos. Na secretaria, a gente tem casos de mulheres que chegaram lá. Sério? Sim, contaram que elas só não foram mortas porque, tipo, o vizinho que ouviu, chamou a polícia, a polícia chegou na hora e prendeu em flagrante. Então, assim, tem muita coisa. Ai, não sei. A Ginão? Olha, ela falou bem a questão da colega dela, né? E eu acho que depois que a gente se torna mãe, se a mãe dela se tornou mãe, e mesmo com amor de mãe, ela não se viu na necessidade, entendeu? da filha dela não conviver naquele ambiente, não conseguiu enxergar que aquele ambiente, além de fazer mal para ela, estava fazendo mal para a filha dela, como que ela vai ver que estava sendo agredida? Que nem ela falou bem aqui, olha, que ela falou e ouve essa... Porque é muito difícil. Se você... Tipo assim, eu, Ivana, e a amiga que somos mãe, nós sabemos o quanto a gente quer que o espaço que nossos filhos cresçam seja um espaço de respeito, um espaço onde eles saibam, né? Quais são os direitos, os deveres dele, entendeu? que a gente sempre... Eu sempre abordo isso na minha casa. Coloca o microfone, mas é... Para elas não aceitarem menos do que elas merecem. Um dever maior, né? De educar, para respeitar as mulheres. Com certeza, como é de mim. Começa a dividir nas tarefas de casa, viu? Porque a gente... É... Não sou mãe, mas vou pegar as dicas aqui. A gente começa fazendo com que eles entendam a importância de dividir as tarefas. Porque, assim, o homem geralmente chega na idade adulta sem esse senso de responsabilidade. Quanto os homens quanto ela. Como o dela, de dizer que tem um companheiro bacana, legal, né? Que bom! Então, vocês vão aproveitar isso. Rezem por mim, tá bom? Eu queria saber o que te motiva, né? E atrasa tantos benefícios para a gente. A passar por... Porque isso aí é uma coisa que... Essa situação que você não deixa que nem você falou, fiquei arrebinada. Eu sou muito emotiva. Então, se eu escutar uma história dessa... Eu também. Eu já estou chorando, entendeu? Tipo assim, como é que você... Para você lidar em você vivenciar... Vivenciar, né? É, realmente. Ver com mulheres assim... Ó, imagina só. Imagina só. Eu fico sempre... Às vezes, quando eu sento com pessoas que eu tenho mais intimidade, eu falo, né? Outros trabalhos que você precisa, sabe? Lidar em... Tipo assim, provocar a alegria do outro. Mas você imagina um trabalho que você precisa provocar a compreensão do outro de que ele precisa da tua ajuda sem ele nem perceber ainda. e ainda vivendo em risco, né? A gente, quando recebe as mulheres na secretária, a gente sempre recebe com aquele sentimento. Será que eu vou vê-la de novo? Né? Quantas e quantas situações já aconteceram? Mas quando você me pergunta o que é que me motiva ter sido uma mulher vítima de violência e ter sobrevivido a uma situação de violência onde, primeiro, se eu tinha dúvidas, e eu não tinha, mas se eu tinha dúvidas se existe uma força maior naquele dia, eu tive certeza que sim, existe. Eu tinha muita comunicação com a minha espiritualidade. E, segundo, se eu estou aqui para contar essa história, porque eu poderia não estar aqui para contar a história. De verdade. Eu poderia não estar aqui para contar essa história. Mas, se eu estou, se eu tive a oportunidade de estar para contar a história e eu tive a oportunidade de estar nesse lugar para ajudar outras pessoas, por que não fazê-la? Não é fácil. A Bia perguntou. Você já foi ameaçada? A equipe, pessoas da equipe já foram ameaçadas. A gente vive uma tensão, mas os nossos propósitos são muito maiores do que a ameaça de fulano ou ciclano. Porque aquele indivíduo, na verdade, que nos ameaça, ele não passa de um ser humano que presta de ajuda. Ele só não viu isso ainda. Mas, se eu tiver a oportunidade de continuar realizando o meu trabalho, mesmo que não seja dentro da Secretaria da Mulher, eu quero muito ainda ver muitas mulheres salvas, muitos homens se identificando como agressores e se colocando, se abrindo para serem cuidados, para que eles possam buscar a mudança de vida, de comportamento. Porque é possível, desde que se queira e que se tenha políticas públicas para que isso aconteça. O que eu quero, ao final? Eu quero desfechos melhores do que o meu desfecho. eu quero ver famílias felizes, mas eu quero ver mulheres que se viram, que estão no relacionamento abusivo, que elas percebam que elas têm outras possibilidades de existir e que não seja apenas dentro de um relacionamento. Porque, como você mesmo colocou na sua fala, eu conheço fulana que viveu numa família assim e a tendência dela é sempre buscar outros relacionamentos abusivos. Gente, quem já viveu violência precisa de acompanhamento, de tratamento e é por isso que eu tenho tanta força, é por isso que vem força de mim, de onde eu nem imaginava que existe, mas vem, sabe? Eu descobri essa força quando eu fui mãe. E de lá para cá, essa força, vocês sabem que são mães, assim como eu. As mulheres que não são mães também sabem que existe força dentro da gente, mas é assim, é surreal, sabe? A força que vem da gente quando a gente sabe que a gente tem vários leões, não é só um. E cadê os outros que estão matando seus leões por dia? para matar por dia e a gente vai. Não é fácil, tem dias que a gente pensa em desistir, eu sou normal, eu sou um ser humano. Tem dias que a gente chora, tem, tem dias que a gente chora que precisa de uma maquiagem como a de hoje para a gente não mostrar. amorosa. Mas, mas, nada melhor do que um dia após o outro, sabe? A gente tem sempre que ter isso em mente. Tudo passa, tudo é uma fase na vida. Sim. E eu quero deixar a minha contribuição na história. Eu sou, eu tive o privilégio de ser escolhida para estar nesse lugar. Então, eu vou fazer valer estar nesse lugar. Então, para tirar essa atenção desses assuntos super pesadíssimos, antes da gente pular para os assuntos de beleza, para deixar uma rotina mais leve, deixe a sua mensagem para mulheres que estão passando nesse exato momento por esses desafios que pensam em sair, né, mas não sabem como, não sabem por onde começar ou até sabem, mas não tem aquela coragem. O que é que você, qual a sua mensagem para essas mulheres? A mensagem que eu deixo para essas mulheres é porque a gente não tem que, hoje, a Secretaria da Mulher, que bom, quando você diz assim, você é uma pessoa de referência, eu fico feliz por isso. Mas, assim, a gente não pode ver uma instituição como referência apenas, a gente precisa enxergar ao nosso redor e a mulher em situação de violência, ela precisa enxergar ao redor dela, alguém de referência para ela pegar na mão e puxar ela para cima, porque eu estou aqui, porque eu tive outra mulher para pegar na minha mão e me puxar para cima. lá quando era a situação de violência... É mulher, né? É. Exatamente. Lá na situação de violência, quem me autorizou a, tipo assim, eu vou sair dessa relação, eu precisei ouvir da minha mãe. E ela me disse, filha, é melhor você criar sua filha num ambiente não violento do que violento. E aquilo, eu nunca vou esquecer, mas eu precisava daquela palavrinha. e aquela mulher que está me ouvindo aqui hoje, às vezes, pode não ser a mãe dela que vai dar aquela palavra, pode ser o pai, um irmão, mas você precisa procurar alguém ao seu redor que consiga enxergar e entender você, porque a maioria das pessoas querem, por conta das pressões sociais, por conta das exigências da vida e do mundo machista em que vivemos, querem fazer com que a mulher continue nesse lugar e ela acha que ela tem poderes suficientes para mudar. o homem e nós não temos. Só quem muda a gente é a gente mesmo e com muito trabalho e desde que a gente queira. Exatamente, tem que querer. A gente está falando de mulheres, que levantam todas as mulheres. Eu até cheguei a comentar com vocês sobre, às vezes, as palavras negativas que a gente escuta. Ontem, ela chegou na minha casa e falou bem assim, Jéssica, como que você consegue? Está tudo organizadinho. como é que você consegue? Aí eu disse, mulher, eu não consigo isso todo. Tem dia que a casa está de perto do outro lado. E a gente se julga, sabe? A gente se cobra. Se cobra, exatamente. a gente fica muito sobrecarregada e acaba se dá conta de algumas coisas. E aí a gente chega na casa do mesmo e pensa que a grama é mais verde. Aí eu peguei e falei, mulher, eu acho que todo dia não, tem dia que está bagunçada. Outra coisa, ela me perguntou, Jéssica, mas e aí, todo mundo aqui te ajuda? Lá em casa, eu até falo ajuda, eu nem te cortei, mas lá em casa a gente não fala ajuda. A gente fala, a gente fala a função. A gente fala a função. Ela falou bem assim, homens, tem que ser ensinado, alabar, 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 alabar. Meu filho, meu filho, tem uma referência que é o pai dele e o pai dele teve uma referência que foi o pai dele e a mãe dele. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer a dona Rosarinha e seu bem, a professora Rosarinha. meu esposo é filho dela. Então, ele foi ensinado a lavar uma louça, a lhe lavar um banheiro, a limpar uma casa, porque ela só tinha dois filhos homens, então ela tinha que ensinar isso para ele. Então, ele faz isso. Então, na minha casa, sempre a gente divide as tarefas. Ele faz uma coisa, aí um dia chegou uma pessoa na minha casa e disse, oxe, mulher, mas teu marido é bom. Ele lava até a louça. Obrigação? Obrigação não. Eu digo, não, ele não é bom não. Boa sou eu que junto com ele, a gente... Aguanta a chance. Porque, tipo assim, se eu, se eu, mesmo dividindo as tarefas, eu me sinto sobrecarregada. Tem dia que eu digo, meu Deus do céu, vou desistir dessa loja. Hoje não vai ter tempo para me fazer um histórico, como é que eu vou viver? Se dividindo, agora imagina só, se você achar que seu companheiro, que seu filho, ele vai virar bom se ele lavar uma louça, se ele vai reunir em casa. Não é isso. As pessoas precisam aprender a dividir para poder ficar mais leve. Não vai tirar os leões, não. Eu estou tentando, me esforçando o máximo para tentar moldar o meu. Porque não é fácil. Porque ele não foi criado dessa forma, infelizmente, eu até hoje não estou. Mas, mas eu acho que durante a conversa, né? Mas todo mundo tem seus pontos positivos que quer os negativos. Quando eu falo que eu preciso que ele me ajude, ele me ajuda. Inclusive, ele, a Mariela é minha base. Meus sonhos, ele mergulha de cabeça mesmo para me ajudar a dar certo. Sim. E a Ivana, fora da secretaria, a Ivana mulher, a Ivana mãe, babado. Queremos saber. O que exatamente você quer saber da Ivana fora da secretaria? Sou rotina, sou dicas de beleza. Como é? Eu acho que as dicas de beleza vocês vão dar melhor do que eu. Mas, a minha rotina, a prática de atividade física, que às vezes, às vezes, eu consigo fazer direitinho, outras vezes, não. Quem tiver me ouvido aí, não vai me denunciar. A galera da academia que sabe que estou de olho. eu não pisei os pés. A Bia hoje me cobrou que eu puder voltar a postar meus treinos. Tá bom, eu vou voltar a postar. Pois é, porque eu vi ela assim, postando às vezes, nunca mais eu vi um terno, mas não, mulher, pode postar, que eu quero acompanhar. A Bia, eu lembro que assim que ela começou a postar, ela me motivou. Porque eu ia, mas não ia sem foco. Mas eu já comecei a focar. E através do exercício físico, a mulher fica mais empoderada, a autoestima fica melhor. Com toda certeza. E a gente com a autoestima melhor, a gente consegue resolver as coisas com essa dificuldade, né? Com certeza. A gente consegue ser mais gentil, também receber isso de outras pessoas, as pessoas nos tratarem melhor, né? Mas além da atividade física, a terapia, não abre mão da terapia. Será que eu preciso fazer terapia? Eu não faço. Eu acho que todo mundo... Se a gente conversar mais um pouquinho, eu acho que... A gente acha que todo mundo precisa. A gente vai fazer terapia. Já percebeu? A gente está falando. Minha gente, mas eu quero perguntar para vocês. Vocês vão no dentista? Sim. Vocês vão no ginecologista? Sim. Vocês vão... Enfim, vale os outros especialistas. O que é engraçado é que as pessoas veem isso como se a pessoa fosse louca, né? Não, de jeito nenhum. É para não enlouquecer. Exatamente. Para melhorar. Mas eu vi assim. Eu vi assim. E não é muito tempo, não. Tipo, há pouco tempo. Até quando eu vi a necessidade de um profissional. Só pelo fato da gente ser muito sobrecarregada, a gente precisa ser mulher. Exato. E realmente, o nosso principal público são as mulheres. Mas é impressionante como o homem tem procurado terapia, viu, gente? Ah, mas precisa. Outra coisa. Pode falar, Jéssica. Eu via que se eu fosse procurar ajuda com algum profissional, eu via, mas eu não sou. Não vejo fragilidade. Para que eu preciso? Eu pensava dessa forma. Não, não vejo que haja necessidade. Aí, um dia, eu precisei ouvir de um médico isso aí. Não. Você vai fazer isso quando você cuidar da sua mente. quando você soube. Se eu tiver o queim, você não vai fazer isso. E outra coisa. Só que também tem a questão de não ter fácil acesso a psicólogos, né? Tem essa questão também. Hoje, no município, nós temos um acesso que nós nunca tivemos antes. Até porque... Eu te garanto. Hoje, no município de São Raminonato. Mas, nós já temos um número bem expressivo também na clínica, né? Nos consultórios particulares. Sim. Eu acho que também, principalmente, a pergunta está muito grande. Eu procuro muito bem. Muito. Eu descobri... Fala. E pelo SUS, sim. Sim. Eu descobri um site que tem... que é uma rede de psicólogos onde você tem a fácil acesso a psicólogos terapias online por videochamada. Eu até fiz duas sessões. e é muito fácil. É só você clicar lá no link e escolher o psicólogo que tem a especialidade lá que você deseja. Se é traumas familiares, amorosos. E é 30 reais a sessão por hora. É interessante. Aham. Eu vou deixar o link para quem tiver interesse para acessar. Muito bem. Essa questão dos psicólogos aí. Façam terapia. Eu não faço, mas eu já... Mas vai incentivar o pessoal a fazer. Todo mundo precisa. Em algum momento da vida a gente precisa. É óbvio que existem algumas histórias que precisam de mais cuidado do que outras. E como eu reconheço isso, não só pelo fato de ser profissional, mas pela minha história de vida, enfim, que a gente deixe isso para um outro podcast, eu, com certeza, faço o meu acompanhamento psicológico. Como eu disse hoje para a Bia mais cedo, o cuidado espiritual também. Eu adoro o louvor. Eu não saio de casa. Eu também. Se eu saio de casa... Eu parei agora de ir para a academia. às cinco e meia da manhã. Porque a empreendedora sabe da corrida, tem que se sujeitar às cinco e meia da manhã. E eu sempre tenho um que eu gosto muito de ouvir. Compartilhe, que eu quero saber também. Coisas que estão por mim. Meu Deus, eu amo acordar ouvindo aquela vez. A gente vai colocar tudo lá no Insta para vocês terem acesso. um conhecimento de pai tão bom. Isso é muito bom. Eu tenho a atenção. É muito bom. Eu assim. E aí a gente já acorda grátis. E essa questão da gratidão ela é muito boa. Porque quando você se torna grátis, fluem as coisas, né? Começa a acontecer coisas que você fica, meu Deus, isso realmente está acontecendo com mim. Estou à espera das dicas. As dicas são essas. É me rodear de pessoas que eu amo, que eu gosto, que me tratam bem, que me acolhem. Porque a gente precisa se policiar e perceber quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente conhece pessoas de muitos anos. De libertador. E assim, não é que a gente vai deixar de ter as amizades, pessoas que você conhece há muito tempo, mas você precisa começar a reconhecer quem são as pessoas que te fazem bem. Quem é aquela pessoa que quando você se afasta dela, você fica leve, você ficou leve. depois de ter estado com ela. Então, assim, eu busco, eu tenho sempre muitos momentos com a minha filha. O meu momento com ela é sempre um momento de muita, de me restabelecer. Na verdade, na verdade, eu acho que a gente vai se nutrindo uma da outra. Nós temos muito só uma outra, só ela. Para ter, na condição que eu tive, é melhor ficar só em uma. Para não ter, eu sempre costumo dizer, para não ter o colaborador, para ficar tendo um filho só. É um desafio muito gigante, muito grande. A gente sente um peso da responsabilidade, das contas, do futuro, enfim. Então, a gente vai tentando fazer isso ficar leve. Rodear de pessoas boas e mais, diga-me. Filme, pipoca com essas pessoas boas. As más. Tempo de qualidade. As más, muito más, romper de vez. As más, muito mais, é romper de vez. Aquelas que te fazem mal e tal, é uma distância de segurança. É uma distância de segurança. É só colega, de trabalho, é só. Pode ser parente, mas se me far mal, é distância de segurança. É só ali naqueles momentos, enfim. E, assim, eu gosto muito de ter os momentos com os meus amigos. farrinhas dentro de casa, é bom demais. Sabe? Cantar. Cantar, você pode ter certeza. É. E eu, se me, sabe, me realizo. É porque eu saiba cantar. Não para o que se faz. Se me faça. Eu já comprei o meu. Eu não tenho negócio de... Você acha, não. Eu já tenho o meu. Sério? Eu já tenho o meu. Eu amei. Não. Tem que ter. Os momentos para extravasar. São as minhas válvulas de escape. Aham. O papo está bom, mas o nosso horário já está encerrando aqui. Queremos agradecer à Ivana por esse bate-papo que foi leve. A gente está meio tímida ainda porque é o nosso primeiro programa, né? Mas vai ter outros, inclusive, todas as quartas-feiras, tá? A gente estará disponível aí no YouTube, na TV Sudeste, Piauiense, tá? A gente vai estar deixando o link também nas redes sociais. Vamos estar deixando o arroba da Ivana para que vocês consigam acompanhar todo o trabalho dela. E o meu, mas das meninas. Então, muito obrigada, Ivana, por aceitar o convite, por esse bate-papo, por passar essas informações, né? Que muita gente, eu e as meninas, teve muita coisa que a gente não sabia. E foi, tipo assim, aprendizado, tá? Muito obrigada. Se vocês quiserem falar alguma coisa, que é uma vontade. Eu falei para ela, que é a vida. Obrigada. Que grande. E, tipo, conhecia um pouquinho do filme, meu Deus, eu fiquei muito feliz, sério, porque, tipo, eu não sabia a minha. Assim, eu não tinha muita noção do quanto que você pode oferecer. Agregar, né? Na vida das mulheres. E, assim, eu agradeço mesmo. E, ó, obrigada por ter aceitado conversar com a gente. E poderia dar um conselho aqui pra gente que está conversando? O que você acha? Se a gente, a questão mesmo do evento, o que você achou? É, do Inspira Mulheres também teve aquela... Eu amei. Na verdade, eu acho, assim, que vocês vão influenciar muito as pessoas. Você fala muito que eu sou referência, porque vocês vão se transformar. Vocês já são para muitas pessoas, vocês vão aumentar esse referencial para outras pessoas e que isso possa ser o combustível para aqueles dias difíceis que a gente atravessa. as minhas dicas é que vocês possam se deliciar com esse programa que vai ser maravilhoso para as mulheres. Sim, aham. Bom, obrigada. Fala aí, Jéssica. Eu também quero agradecer, né, por esse momento, porque, na verdade, as meninas que me convidaram, né, para participar do evento, né, era a Birra, até realmente que tinha me chamado para outro evento, só que aí não deu certo. Aí, quando eu falei para a gente conversando as duas, elas resolveram me convidar e eu fiquei, assim, muito feliz em saber que, mesmo com um pouco, né, que eu deixo, jogo ali, ouro, ouro nas redes sociais, elas viram e conheceram um pouco de mim. E agradecer também, né, por você ter aceitado estar aqui com a gente. Eu já lhe conheci há algum tempo, acho que eu lhe vi na academia, assim, logo no início, quando eu comecei a emagrecer, assim, não sei o que eu já lhe atrás. Eu lhe conheci, até falei para a mina, que a única lembrança que eu tinha era essa, mas fiquei super feliz de saber, né, da sua história e de ver o quanto você pegou a sua história para você se tornar a mulher grandona que você é e assim estar ajudando inúmeras mulheres aqui na nossa cidade. Amor, amém. Quero ajudar mulheres e homens, acho que a gente quer, a gente quer mesmo que todo mundo se levante, entendeu? Mas se levante para o bem, a gente não está aqui para diminuir ninguém, ridicularizar ninguém, a gente precisa só que eles compreendam que nós merecemos esse respeito. eu só quero de verdade parabenizar vocês pela iniciativa do programa, parabenizar a TV Sudeste piauiense, né, em especial, esse meu amigão Lucas Palente, eu estou muito feliz por ver. Nosso parceiro. É, estou muito, muito feliz mesmo por ver ele voando e ele vai voar muito longe e a gente vai todo mundo junto, porque se ele me deixar para trás... E é isso, assim, eu só quero mesmo poder colaborar, que essa passagem na vida, ela é muito rápida, gente, de verdade. Eu acho que hoje, principalmente depois que eu perdi algumas pessoas especiais, a gente sente que todo o tempo que você vive ainda é pouco com aquelas pessoas que você ama, você só sabe disso quando as perde. Então, que essa passagem nessa vida seja uma passagem de incentivar as pessoas para coisas boas e de ser justos também. Poder ser louco, né, na vida da vida. Exatamente. Poder agregar na vida de outras pessoas. Eu que só tenho a agradecer, eu me sinto extremamente lisonjeada e honrada de poder fazer parte desse momento aqui com vocês e que vocês possam contribuir com o que vocês têm de melhor na vida, que é a história de vocês. Vocês possam contar exatamente o que vocês disseram aqui hoje. Tem o dia que a casa está passada, tem o dia que está tudo errado, mas depois tem o outro dia que é legal e a gente está aqui para unir nossos forços e caminhar juntos para um propósito que é o mesmo, tem momentos felizes na vida. Tá bom? E um dos nossos patrocinadores aqui do programa é o Coquerinho Lanches, tá? O Coquerinho Lanches fica ali do lado da caixa econômica, funciona pela manhã e à noite, faz a entrega e de delivery. A gente vai estar deixando as redes sociais para que vocês consigam conhecer mais detalhadamente. E é isso, muito obrigada, meninas, parceiras. E também o Lucas, sei lá, oportunidades. Devemos o teste aí por ter nos dado esse espaço, para a gente estar falando um pouco da nossa história, trazendo mulheres maravilhosas. O Lucas não gosta de aparecer, ele vai aparecer sim. Eu já vi que ele gosta de ficar mais ali. Eu não gosto de fazer isso. Tchau! Tchau, gente! Mas, de verdade, é porque eu fui atrás. Quem viu? Sério? Eu fui atrás.